Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do Y81, celular da Vivo. Então, bora pro vídeo. O Y81 é fabricado pela Vivo e roda o Android 8.1. Vale lembrar que o link dele com preço atualizado tá aqui na descrição e também no primeiro comentário. Ele possui uma tela de 6.4 polegadas, de resolução 1520x720, tecnologia IPS, proteção Gorilla Glass não especificada e o PP270. Seu processador é o P22, fabricado pela MediaTek, de 8 núcleos, 4 de 2.0 GHz, 4 de 1.5 GHz. A GPU é a PowerVR GE8320. Suas câmeras não tiveram os modelos ou fabricantes especificados, mas sabemos que a traseira possui 13 megapixels e a frontal possui 5 megapixels. Lembrando que flash somente na câmera traseira e ela grava em 1080p a 30 fps. Ele possui 3 GB de RAM, do tipo LPDDR3, numa frequência de 933 MHz, memória interna de 32 GB e expansível até 256. Na parte de conectividade, nós temos aqui uma baia híbrida ou você coloca dois chips, um chip e um cartão microSD. Possui o Bluetooth 5.0, Wi-Fi ABG em 2.4 GHz. Possui GPS e A-GPS GLONASS, 4G que funciona no Brasil e a entrada microUSB 2.0 para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, nós temos sensores de proximidade, sensor de luz, acelerômetro e o giroscópio. Falando da sua bateria, ela possui 3.260 mAh, fabricada pela própria Vivo, entrada de energia de 5V 2A, possui quick charger e a bateria não é removível. Já seu design conta com computadores virtuais, um corpo em alumínio e plástico, alto fonte a parte de baixo, disponível somente na cor preto e um peso de 148 gramas. Chegamos então na parte do valor, prós e contras. A começar pelo valor, ele está aí na casa dos 800 reais, seu primeiro pró, seu processador. O Helio P22 é um processador muito esperto que não gasta tanta energia. Ele é bem econômico até se você for ver os octa-cores. Você vai conseguir rodar seus jogos na Google Play, vai conseguir também usar o celular sem maiores dificuldades em aplicativos, multitarefa, usar o celular muito tempo, enfim, o processador leva de boa. Sua bateria também, se você for ver, é um celular até que leve, ele pesa menos de 150 gramas, tem uma espessura bem reduzida, 0.80, menos de 0.80. E tem uma bateria de 3.260 mAh. Claro, um Helio P22, não se iluda achando que vai ficar o dia inteiro fora da tomada porque não vai. Eu chutaria que ele aguenta ali umas 16, 15 horas talvez. Seus contras ficaram no seu custo-benefício, eu acho que 800 reais, mesmo sendo ao vivo, menos tendo todo aquele glamour que a Vivo tem, de fazer celulares muito bons. Eu acho que 800 reais não tá valendo a pena nesse aí não, eu pegaria um F1, por exemplo. E sua tela também, aqui a gente tem uma tela HD, cara, HD é coisa que hoje em dia não cabe mais, uma tela HD. Tem que ser Full HD pelo menos, ainda mais nesse valor. Mas no final, o que decide é você? Você compraria o Vivo Y81? Responde no card, nos comentários e vale lembrar que o link dele, caso você queira ver, tá aqui na descrição e também no primeiro comentário. Então foi isso, se você curtiu o preview do Y81, deixa aquele like, se é inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde eu dou o cupom de desconto e tiro dúvidas dos celulares que aparecem aqui. Link dele tá na descrição, mas foi isso, valeu, falou e até a próxima. Tchau, tchau.